Pessoal, vou aqui para uma dica, eu estou fazendo uma escada e eu quero mostrar para você como foi que eu fixei os pisantes aqui, a tábua que vai segurar o pisante. Então aqui é uma tábua de espelho e um pisante, nós vamos levantar essa ferragem aqui, que é uma ferragem de 8mm e a fixação na parede. Então, muito simples, eu fixei uma tábua parafusada com o parafuso puxa 8mm, de fora a fora, rente aqui a parte superior do pisante e rente também lá em cima a parte superior do pisante. E depois, ó, a fixação foi feita dessa forma aqui, ó, dessa forma aqui, então, ó, eu vou até mostrar, o tio vai andar lá em cima aqui, ó, de pisante a pisante, ó, vai ver que, ó, olha aí, ó, perfeito, ó, fixação 100%, não vai ter problema. Então, ó, nós vamos montar essa escada concretada uma vez só, é, ela não é uma escada cascata, ela é uma escada com a laje, né, porque poderia fazer laje, poderia fazer de pão de tijolo, a gente resolveu não fazer isso, fazer tudo de concreto. E essa foi a forma mais fácil que a gente usou para segurar essa parte aqui, porque essa outra parte aqui, ó, a gente prega ela aqui, e ela está no prumo, né, os pisantes estão no prumo. E aqui, então, foi, ó, com essa tábua, se eu fosse pregar na parede, não ia segurar, ia ficar soltando. Então, parafusou uma tábua de fora a fora, e pregamos em prumo os espelhos aí para segurar o concreto dos pisantes, beleza? E aí, você gostou dessa dica aqui? Como é que eu fixei aqui as tábuas para segurar os pisantes? Se você gostou dessa dica, então já inscreva-se aqui no canal. Inscreva no canal para mais vídeos, e deixa também o like, pessoal. Outra coisa, aciona o sininho para receber a notificação. Fique ligado aí, porque vem mais vídeos curtos e com dicas como essa. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!